Wipe out! Hum! Esses biscoitinhos estão deliciosos! Ai! Quente! Quente! Lele! Hã? 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 Estamos a salvo! Hã? Pessoal, o que estamos celebrando? Mosquito! Sim, sou eu! Estão preparados para o que espera vocês? Não! Se é pra comer biscoitos com chá, conta comigo! Não, mas eu não tenho biscoitos e nem chá! Mas há um longo caminho que vocês devem superar para poder voltar pra casa! Hã? 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 Não, não, vocês não têm que gostar! Hã? Eu sabia que eles gostariam da minha ideia! Hã? A primeira a saltar pelas bolas flutuantes, será? Tan tan tan... Tati! Haha! Oba! Eu sou a primeira! Oh! Ah! Ai! Ai! Socorro! Me dá um T! Me dá um A! Me dá mais um T aqui! Mais um T ainda! Me dá um Y! Tati! Iiii! Ai! Eu não quero saltar mais! Calma Tati! Eu vou te ajudar! Me dá a mão! Nós saltaremos juntos! Preparada? Oi! 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 Eu tô muito divertido! Muito bem, pessoal. A próxima prova é um Super Tobogã! Uau! Boa! Mas vocês não me deixaram explicar! Não, 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 não pode ser, não, não, ativa as garras Não saque as garras, Mizifu, você vai pular meu tobogã Meu tobogã Sou burro, eu não quero ser comido por uma tartaruga Tranquilo, Mizifu, não é uma tartaruga de verdade Não vai acontecer nada, Mizifu E agora, o que vamos fazer? Pessoal, vocês tem que saltar as barras e correr para chegar ao outro lado do colchonete Mas vocês tem que ser mais rápidos que a barra, senão, tchan, 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 sairão voando Não vamos conseguir Claro que sim, nós vamos conseguir com certeza Olha a polipari Oh, que pena Lily e Mr. Moninho acabaram de ser... Eliminados Muito bem, Taty, Mizifu Só ficaram vocês dois Agora vocês tem que passar pelas cordas escorregantes Mas cuidado, porque a água está muito gelada Não pode estar tão fria se faz tanto calor Está fria Bravo, Taty, você conseguiu Muito bem, Taty E o melhor de tudo é... Tchan, tchan, tchan Que os eliminados têm que repetir todas as provas O Cubo Mágico Lá, 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 lá Limpar, limpar Minha casinha reluzente ficará Você também está limpando, Pequena Aranhinha Bom dia, traga um pacote para o Mizifu Está em casa? Não, o Mizifu não está em casa Mas eu posso receber Muito bem Deve assinar aqui Lá, 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 lá Hum... O que você acha, Aranhinha? Eu devo abrir? Não, não e não Não deveria abrir Não seria legal Mas eu deveria abrir Para ver se vai agradar o Mizifu Não, não vou abrir Vamos, Rato Eu te convido a tomar chá com bolinhos na minha casa Iupi Que divertido Um Cubo Mágico Como os que o Mizifu gosta Ele vai adorar Vamos ver Essa peça aqui Esta por aqui Pronto Já está montado O que aconteceu aqui? E cadê a Tati? Debaixo do sofá não está Oh Bravo, bravo O que foi que ela disse, Mizifu? Obrigada, Aranhinha Vamos, Rato Não há tempo a perder Mas Aonde vamos, Mizifu? Para a casa da vovozinha O Grande Mago E ela nos ajudarão Hã? Hã? Ora, ora. O que temos aqui? Você de novo? O que eu to fazendo aqui? Hã? Hã? Você terá que resolver os testes que aparecerão nesta tela. Se acertá-los, conseguirá sair daqui. Mas cuidado porque se falhar... Tchã, tchã, tchã! O chão se abrirá debaixo de seus pés e você cairá na lava! Bem-vindos ao desafio da lava! Primeira prova, Tati! O que a vaca bebe? A vaca bebe água! Eu pensei que fosse leite! O que você está fazendo? Está abrindo um portal que vai nos levar onde a Tati está! Pianças, não há tempo a perder! Quando eu chegar no três, vocês devem saltar dentro do caldeirão! Hã? 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 É hora de pedir mais ajuda! Hã? Hã? Misifu, o que aconteceu? A Tati desapareceu, nós precisávamos da sua ajuda! Tati! Hã? 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 Mas quem é esse brotinho? É o vózinho da Tati? Hã? 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 Não poderão salvá-la! Toti, eu vou te ajudar a resolver os enigmas! Obrigada, Peruno! Eu também sou excelente resolvendo enigmas! Genial! Mizifu, vou tentar desconectar o jogo! Parado aí! Não pode fazer isso! É o meu jogo! Muito bem, vovózinha! O que a gente faz? Temos que encontrar a mamãe dele! Dessa maneira ele vai parar de fazer travessuras! Muito bem, vamos! Saio à noite e me escondo de dia! Sou branca e meu nome começa com Lu e termina com A! Quem sou eu? Eu, eu, eu sei! É uma pizza! Peruno, eu sei que você adora pizzas, mas é a lua! Eu sinto muito, Toti! Não tem problema, Peruno! Somos uma equipe! Este é pra mim! Vamos ver o que diz! Branca por dentro, verde por fora! Se não sabe o que é, espera! O que é? Certeza que é uma pegadinha! Porque diz que é branco como a lua, mas é verde por fora! A resposta é... É a lua disfarçada de zumbi! Ah, não! Era pera, grande mamãe! Socorro! Nos ajudem! Ora, ora! Eu ganhei! Mosquito! O que é que você tá fazendo aí de novo? Solta agora mesmo, seus amigos, e vem! Agora mesmo! Vou tirar, mãe! Perdão, pessoal! Mas o divertido era cair na lava! O que você tá falando? A lava é muito perigosa! Não se deve brincar com fogo! Não, não, pessoal! Não é lava de verdade! É xarope de morango! Venham! Vamos! É super divertido! O jogo do ganso Ai, que emoção! Chegou o grande dia! Mas que surpresa o Mr. Monim preparou! Vocês acham que ele construiu uma casa nova? Tati! Ou talvez! O que você tá imaginando, Lili? Vamos ver! Vamos ver, vamos ver! O que é que eu posso imaginar? Nada! Isso não funciona! Não penso em nada! Está chegando o grande Mr. Monim! Hã? Sejam bem-vindos ao Grande Jogo do Ganso! Ui! Eu sinto muito, pessoal! Agora mesmo eu farei desaparecer a fumaça! E agora o que faremos? Calma pessoal, com a minha magia eu vou solucionar 3, 3, 3, a fumaça desaparecerá Isso o que? Isso é Tcham tcham tcham, o grande jogo do ganso, onde as peças serão nós mesmos Que verdade? Uhum Que divertido E como se joga? É muito fácil, todos na casa de partida Só precisamos lançar o dado e ir avançando até onde o número mandar Show, que fácil, vamos, eu começo Mas Bizifu, tem casas interativas Um, dois, três, quatro Ha, uau E agora, o que ele tem que fazer? Agora ele vai ter que lançar esse dado mágico Dependendo do número que sair, ele vai ter que realizar algum tipo de prova Bizifu, joga o dado Ah, que jogo estranho Ah, Mr. Moninho, o que que tá acontecendo? Calma Bizifu, não se preocupa Minha vez Lili, você caiu numa casinha normal Não tem importância, eu sei que na próxima eu vou cair numa divertida Sua vez, Tati Ai, eu não sei Eu não quero cair numa casinha igual do Bizifu Ah, mas irmãzinha, você pode fazer Ânimo, Tati Seis Tati, você tem que jogar o dado de novo, porque você tirou um seis Ok Até logo, Mizifu Felicitações Acaba de ganhar uma viagem de trem até a casinha número 17 Assim, você poderá aproveitar um bolinho e também uma xícara de chá Uau Quê? Bravo, irmãzinha Bravo, Tati Tchau, tchau, tchau Mizifu, agora é a sua vez Ah, você não joga, Mr. Moninho? Não, eu sou quem conduz o jogo Espero que eu caia numa boa casinha Hum, um seis, eu tirei um seis Rodando eu vou Ah, sim, eu tenho que jogar de novo Tirei um Hum, e onde está o meu trem com bolinhos de chá? Isso só acontece se você tirar dois seis seguidos Hum, tá bom Agora é a minha vez Um... Quatro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uau Ai, que bonito Já vou, Valfino Muito bem, Lili De ponte a ponte eu lanço porque me leva a corrente Então, lanço o dado de novo? Uhum Iupi! Outro quadro! Minha vez! Nossa, eu cheguei num ganso Tati, sobe no ganso e diz a frase De ganso a ganso, lanço porque é minha vez De ganso a ganso, eu lanço porque é minha vez Iupi! Um cinco! Ah, outro ganso? Que sorte! Que sorte eu tenho hoje! Que não seja lá de novo Seis! E eu tiro outra vez porque eu tirei o seis Não é justo, ela não vai ganhar! Não! Não! Dois O ossinho já está aqui! Oh não! O ossinho te faz retroceder até a casa de partida Quê? Não quero! Pessoal, quem tirar um dois ganha Mas cuidado porque se tirarem um um, vocês já sabem o que vai acontecer Não, 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 não Oh não, um três Minha vez! Ha! Seis e tiro outra vez! Oh! Oh não, um quatro Minha vez! Oh! Oh não, ossinhos Não precisa me levar, ossinhos Eu já sei o caminho Hã? Lá, 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 lá Ai, pobre Tati Hã? 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 Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Hã? 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 Pessoal, gostaram do jogo? Sim, muito! Vamos jogar de novo! Hã? 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 O parque aquático Hihihihi Iope! Que divertido! Outra vez! Pra água, patinho! Hã? 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 Tô cozinhando com esse calor Hã? Não sei o que podemos fazer, Mizifu Não me ocorre nada Eu estou derretendo Iupi! É hora de ir pro parque aquático Mister Moninho? Onde você vai? Ao parque aquático Olha! Que show! Vamos, Tati Eu já estou pronta Hã? Uau! Que rápida você é! Vou pegar minha toalha e nós vamos Já tô pronto Corre, Mizifu Corre! Olha, Tati Olha, ele tá ali! Ai! Uau! Isso deve ter doído! Iupi! Que divertido! Oi, Lili! Olá, pessoal! Vocês querem vir comigo descer no tobogã? Parece muito divertido! Venha! Vamos! Olha! É muito grande! Nossa! Já! Já chegamos! Ui! Não sei não! Isso tá muito alto! Vamos, Mizifu! Desce comigo! Iuuu! 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 Isso foi muito divertido! Sim! Foi sensacional! Vamos ver como é que a Tati se sai! Minha vez! Iuuu! 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 Eu adorei! Vamos de novo! Espera, Tati! Talvez você queira experimentar a piscina de surf! É sério? Tem uma piscina de surf? Claro que sim! Que da hora! Ai! Ahn! Vou tentar de novo! Ai! Hum! Eu sou muito bom nisso! Olha, Mizifu! Oh, não! Mizifu, nos ajude! Soba na minha prancha! Oh, não! Mizifu, nos ajude! Soba na minha prancha! Olha, como estamos indo bem! Ui, ui, ui! Ui, cuidado! Não balançem tanto, senão nós cairemos! Oh, oh! Ah! Foi muito divertido! Por que não vamos tomar um sorvete? Oba! Sorvete gelado! Olá, amigos! Vocês querem um sorvete gelado? Sim, sim! Toma, Tati! Morango, menta e baunilha! Obrigada! Outro pra você, Lili! Hummm! E este para você, Mizifu! Opa! Ha, 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 ha! Hummm! Está delicioso! Hummm! E agora, o que podemos fazer? Vamos ver, vamos ver! Olha! Uma tirolesa que vai direto para a piscina de balões! Eu vou primeiro! Sou o segundo! Aí vou eu! Que divertido! Yupi! Ha, 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 ha! Olha! Tem um montão! Indo! Licencinha! He, 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 he! Quantos balões! Ui! Ui! Que difícil é sair daqui! Hummm! Guerra de balões de água! Hã? Olha o balão! Ai! Que divertido! Ha, 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 ha! Toma! Sabe o que mais tem no parque aquático? O quê? O quê? O quê? Uma piscina de ondas! Querem experimentar? Sim, sim! Vamos! Olha! Lá está o Mr. Monim! Olá, amigos! Entrem! Está super divertido! Olha! Quantas ondas! Eu não sei se eu entro! Eu vou ficar tanto com tantas ondas! Venha, Mizifu! Vamos todos juntos! Como você está, Mizifu? Tô bem, Tati! Tô gostando! Parece a praia! Ha, 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 ha! Agora parece que tem mais ondas! Ai! Eu tô ficando tonta! Eu quero sair daqui! Eu também quero sair! E eu? Oh! Que tontura! Tati! Mizifu! Até que enfim! Oh! Que ondas grandes! O que vocês acham da gente apostar em uma corrida de boias? Vamos! Mr. Monim, você vem com a gente? Sim! Vamos! Eu com a minha irmãzinha! Eu com o Mr. Monim! Vamos ganhar! Já vamos ver! Ho, ho, ho! Somos os primeiros! Temos que ganhar, Tati! Rema com as mãos pra ir mais rápido, Lili! Não pode ser! Mr. Monim, mexe as orelhas! Genial! Orelhas a todo vapor! Nós vencemos! Nós vencemos! O próximo nós é que vamos ganhar! Vocês querem um sorvete? Nós já tomamos um antes! Convido pra outro! Venha! Vamos! Aba a voz! A bizavó está vindo! Pão de Gamba Que cheiro bom E agora Os próximos ingredientes Agora somos nós Ajuda Fuja Não fuzam malfeitores Porque eu ainda não consegui Completar a nova poção Onde eles se meteram? Tu, me diga onde os seus amigos Se meteram Não sei Muito bem vovozinha Nós estamos indo muito bem Esconda-nos vovozinha De quem estão fugindo? Da bisavó Silêncio jovens Ah, não pode ser. Mizzifo, na biblioteca temos que ficar calados. Vovózinha, o que estão fazendo aí escondidos? Estamos escondidos da bisavó. Quê? A bisavó está aqui? Está contente ou chateada? Chateada, por isso que devemos nos esconder. Todos pro guiso do Mizzifo. Mas o que estão fazendo? Estamos fugindo da bisavó. Procura, bonita. Procura onde estão todos. Vou primeiro que eu sou maior que você, jovem. Posta, bonito. O que quer chá, bolachas? Ai, 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 ai. Deixe-me entrar, que ela está perto. Sinto muito, Mizzifo, mas aqui já não cabe mais nada. Claro, vocês não sabem porque não estão vendo a bisavó, não é verdade? Olha, a bisavó é muito rabugenta. E quando ela se irrita, que geralmente acontece a cada dois segundos, o seu cabelo fica todo arrepiado. E ai, ela solta agulhas que parecem piranhas. Mas ela não é sempre assim. Também pode ser meiga e muito carinhosa. Mas agora mesmo ela não está de bom humor. Por isso é melhor esconder-se dela. Assim é melhor que eu me esconda. Ah! Busca, bonito. Ah! Tadinho, a bisavó me dá medo. Ah! Ai! Eu também te amo. Oh não, beijos mágicos, não! Bom, vamos ver. Aonde eu estava? Ah, sim! Vocês dois, venham aqui. Ah, eu só preciso de meleca de serpente. E suor de sapo. Aqui está. Agora eu posso completar a minha poção mágica. Que lindo! O grande mago apaixonado. Ai, ai, como eu me sinto mal. Hã? Mizifu, o que você tem? Ai, Tati, eu estou tão triste. O que eu posso fazer para te ajudar? Lá, 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 como eu estou feliz, que dia mais lindo. Lá, 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 o que ele tem? Lá, lá, ai, o que eu vou fazer se eu não conseguir alcançar meus sonhos? Que estranho ele está. Hã? Oh, que flores tão charmosas. Mas que árvore tão bonita. Mas que dia tão bonito está fazendo. Não é verdade, Tati? Eu não estou entendendo nada. Hã? Mas que dia tão horrível. Tudo sai errado. Eu não estou gostando de nada. Hã? Oi, irmãzinha. O que aconteceu, Tati? Oh, olha. Florzinha, Florzinha. Me diga se me quer a minha princesinha. Bem me quer. Mal me quer. Bem me quer. Ai, ai, não me quer. Sinto muito. Eu já te devolvo as suas pétalas, amiguinha. Ah! Hehehe. Bem me quer. Yubi, que grande dia. Tudo é tão precioso. Encantador. Oh, oh. Yubi. O que nós fazemos, Tati? Eu não tenho nem ideia, Lili. O que aconteceu com o meu guio? Tati, olha. Ah, agora eu entendi tudo. Oh, que flor tão bonita. Ah, eu não tenho ideia. Ah, eu não tenho ideia. Ah, eu não tenho ideia. Uh, eu não tenho ideia. Tris, Tris, Tris. Suas pétalas de volta terá. Bravo! Eee! Vamos, Guzifu. Para onde? Para a casa do Mr. Molim, por favor. Então você acredita que o Grande Mago está apaixonado? E é por isso que o Mizifu está assim? Sim, isso mesmo Assim nós precisamos de uma invenção que separe as emoções do Grande Mago das emoções do Mizifu Oh, isso é fácil Deixa eu ver onde está... Isso não Oh, encontrei Só temos que colocá-lo no Grande Mago Isso é fácil Me dê um beijo, princesa O Grande Mago está apaixonado por nossa vovozinha? É o que parece Espero que funcione Sou eu, sou eu Sim Iupi Oh, ainda bem Volta a ser eu novamente Eu estava me sentindo muito estranho Cupins Está muito gostosa Peruno, jantar Que bom Cupins, cupins Corre Corre Peruno Pega o que você puder O Penico, o Penico É imprescindível Vamos Peruno Não há tempo a perder Oi, vovozinha Oi, vovozinha Hã? Hã? Cupins, salve-se quem puder Vovozinha, o que aconteceu? Ah, Peruno, estamos a salvo Oi, Tati Que tragédia Os cupins estão comendo nossa casa E por que estão molhados? Ah, isso é o que acontece quando se viaja pelo Caldeirão Mágico E agora nós ficamos sem casa Ai, que enorme pena Vovozinha Vocês podem ficar aqui até que o Mr. Monim construa uma nova Já cheguei Hã? O que vocês estão comemorando? Olá, Mizifu Que vamos ser companheiros de casa, Mizifu Não é genial? Muito bem Hora de ir dormir Está muito tarde Hã? Como assim? Ainda está de dia Hã? Eu não quero dormir, Tati Eu sei, Mizifu Eu sei Está bem, está bem Vamos escovar os dentes Já peguei a minha escova de dentes E a nossa dentadura já está preparada Vovozinha Vovozinha, que estranha que você fica assim Você também vai envelhecer Já estou pronta E nós também Socorro Alguém me salve Alguém me salve, ajuda Ah, Tati Ah, Tati, faça algo Eu não consigo dormir com esses rongos Na verdade eu também não, Mizifu Já sei Vamos colocar tampões para dormir Tati, isso não funciona Eu já sei Ai, ai, ai Que bom, funcionou Mizifu, Mizifu, acorda Mizifu, por favor, acorda Que eu estou com medo O que aconteceu, Tati? Mizifu, eu escutei uns barulhos muito esquisitos E eu estou com medo Está bem, Tati Não se preocupe Certeza que não é nada Calma, pessoal É só o Peruno Ele é sonâmbulo Vamos dormir Pega a bola, Tati Por favor Com tanto barulho Não se pode dormir Passarinho em apuros Precisamos da ajuda da Tati 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 Mizifu Aqui não estão Lá, 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 lá Uou, Lily Que bonito O céu também é muito Interessante Não, aqui não está O que aconteceu, Lily? Acho que o passarinho precisa de ajuda Vamos buscar o Mr. Maninho Tati Não consigo mais Ânimo, Mizifu Que nós já estamos chegando Só se for você Eu, por outro lado, ainda estou na metade Eu cheguei, pronto Assim você não me anima, Tati Já sei Ênimo, Mizifu Você consegue Uhul Sério? Pega sua varinha e me ajuda a subir o que ainda falta Está bem Três, Tris, Trás Mizifu aqui em cima já vai estar Se saiu muito bem Bem-vindos ao circo mágico Grande mago O que faz o que? Sou o encarregado do circo Por que não usar um elevador para subir? Eu pensei que seria bom a gente fazer um pouco de exercício É sério? Eu diria que vocês fizeram muitíssimo exercício Enfim Eu vou apresentá-los a acrobata maga Embora acho que já a conhecem Aqui temos a bisavô acrobata maga E o que sabe fazer? Do que estão rindo? Acho que você deveria vestir no espelho Olha Onde ela foi? Você já vai descobrir Ficou sensacional Pessoal, olhem Por que ninguém usa o elevador? Tati, precisamos da sua ajuda O passarinho comeu uma planta mágica pré-histórica E está muito mal Temos que buscar a cura O passarinho Oh não Não estou com meu livro mágico Não se preocupe Tati Eu vou buscar Ai Não é isso Aqui está Acorda pequenino Precisamos da sua ajuda O que precisam saber? Oh céus, pobrezinho Agora mesmo eu busco uma cura Tá na mão amigos Eu vou ler Para salvar o passarinho Deverão reunir os seguintes elementos Um caldeirão mágico Muito fácil Três gerações de bruxinhas Três gerações de bruxinhas E um mago que vive em um guiso Muito bem O mago sou eu Mas aqui temos apenas duas gerações de bruxinhas Tati e Lily são uma A bisavó seria outra e nos falta uma A vovozinha O que está acontecendo? Precisamos de sua ajuda Um pelo de coelho Saliva de mosquito pré-histórico E pó mágico de unicórnio Lua Sol Estrelas Braneitas Todos reunidos neste caldeirão Para que o passarinho desperte de seu sono eterno Mosquito, traga o passarinho Agora Agora Passarinho Acorda Passarinho 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 A escova bombeira Muito obrigado Amiga Quem que está chamando assim tão cedo? Bom dia Mr. Monim Tati O que aconteceu Amiga Lembra que eu ia deixar minha vassoura com você hoje Para que você transformasse em uma vassoura bombeira? Uhum Pois aqui está Olha só Você vai ter que ter paciência porque ela é um pouquinho instável Minha torrada Eu já vou Tchau Para vassourinha Para Para Ai 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 Que tontura Ai 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 Que tontura Calminha Calminha Bonita Calminha Toma vassourinha Vamos ver Vamos ver Onde estará Aqui está Agora eu vou instalar em você essa sirene Para quando houver uma emergência Não fuja Não fuja Ah Te peguei Vem comigo vassourinha Tá pronto Vamos ver como funciona Muito bem Funciona perfeitamente Agora vamos instalar a mangueira apaga incêndios Certo vassourinha Uff Que cansado eu estou Oh não Ai Ai Que tontura Obrigado vassourinha Pronto Temos que ver se funciona bem Funciona perfeitamente Agora vamos nos vestir Vamos ver Vamos ver Oh 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 Acho que não se veste assim Oh 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 Agora sim Ficou perfeito Oh Mas que bonitão que eu estou Oh 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 Vamos testar a escada Oh 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 Comecemos Hum Ah 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 Funciona bem E agora o que aconteceu Oh não Está emperrado Aí está Com uma pancadinha se ajeita Socorro Socorro Ajuda Ah Ótimo E agora o que eu faço Hum Os bombeiros do espaço ao seu dispor Isso é sério Tendo banho no peruno Tendo banho no peruno Ai 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 Que alegria Grande voltar a casinha Depois de estar fora Por três dias Casinha eu já estou aqui O que foi com você Bonita Conta pra vovozinha Ai casinha Por que que está cheirando Tão mal aqui Socorro Socorro Me ajuda Popozinha Tranquila Eu vou descobrir o que aconteceu Aqui não tem nada suspeito Vou laver no banheiro Hum Como está limpo Peruno não deve ter usado Um momento Onde está o Peruno 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 Por que não tomou banho É porque eu estou de férias Eu não quero tomar banho Você vai para a banheira agora mesmo Peruno Você não tem um capatório Para a banheira Não tem um capatório Não tem um capatório Agora mesmo vou chamar a pátria ali Para que possa me ajudar Pobre caixinha Passorinha Entra e pega o Peruno Calma menina Se eu for buscá-la Eu não quero Estorrar banho Minha capatório 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 E agora o que fazemos? Temos que dar mais potência pra mangueira. Isso nunca! É muito importante estar limpinho! Hum, acho que seria uma boa ideia chamar o Mr. Moninho. Hum, vovozinha, o que aconteceu? Os armos precisam ajuda. Já vou! Que bom cheiro! Hum, eu venci vocês! Meninas, com esses trajes e a super mochila de propulsão de limpeza, conseguiremos deixá-lo limpo! Oh, não! O que eu vou fazer? Quando chegarem o trem? Um, dois, três! Um! Oh, escudo de boca! Oh, não! Nós falhamos de novo! Agora sim, eu vos venci! Pessoal, eu já voltei das minhas férias e trouxe presentinhos! Oh, que cheiro é esse? E o que aconteceu com vocês? Bruno, já pro banho? Oh! Sim, me desculpe! Já vou! Aventura na selva Bem-vindos à aventura na selva em... Uma aventura criada para que se divirtam! Iupi! Hum? E o que temos que fazer? Vocês têm que encontrar o tesouro que está escondido em algum lugar desta selva! Mas cuidado! No caminho encontrarão perigosas tarântulas e serpentes famintas! Nós vamos pra casa! Espera, pessoal! Vocês têm três ajudas! A varinha mágica, a cabana do mago e a ajuda misteriosa! Que não sabemos o que é nem para que serve! Também terão a ajuda do guia! Ele vai mostrar o mapa pra vocês sempre que precisarem! Ah, ossinhos! É, uma coisa importante! As ajudas só podem ser utilizadas uma única vez! As ajudamos a aventura na selva! Uh-oh! 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 Muito bem, meninas! É a hora de começar a aventura! Sim! Sim! Mas como sabemos pra onde temos que ir? Muito fácil, irmãzinha! Nós só temos que chamar o Osinhos! Quando chegar no três, nós os chamamos, ok? Um, dois e três! Osinhos! Uhul! Aqui eu estou e eu trago o mapa! Vocês têm que ir por aqui! Muito obrigada, Osinhos! Vamos, pessoal! Não temos tempo a perder! E agora? Agora, o que fazemos? Essa é a hora de pedir uma ajuda! Eu utilizaria a junta misteriosa! Ok! Vamos usar a junta misteriosa! Vem, pessoal! Estão quase lá! Aqui está o mapa para poderem checar por qual caminho devem ir agora! Olha! Temos que ir a esses troncos! Por aqui! Vamos, pessoal! Nós podemos conseguir! Vamos! A gente consegue! A gente consegue! Ânimo! Ânimo! Ânimo, pessoal! Crocodilo bonitinho! Não me coma! Não me coma! Ajuda! Tris, 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 Tris! A minha irmãzinha salva estará e o crocodilo bonzinho com ela será! Obrigada, bonitinho! Obrigada, bonitinho! Aqui não tem nenhum tesouro! Hum! Acho melhor! Ajuda! Apareça! Olá, pessoal! Olá, Rodrigo de Marco! Aqui está o tesouro! Super garras! Parabéns! Vocês conseguiram! Bravo! Cadê o tesouro? O tesouro são nossos amigos! Temos amigos tão especiais que eles criam aventuras para que a gente possa se divertir! Vamos! É um grande tesouro! É um grande tesouro! Tati! O animal de estimação do mosquito! Vamos! É um grande tesouro! Quem é o mais bonito? Agora você já está pronto para ir dormir! Calma pequenininho, eu já sei que está na hora da história! Era uma vez um passarinho muito bonito que viajava pelo mar, quando de repente... Mosquito falando! Como? A corrida pré-histórica! Eu tinha me esquecido! Obrigado pequenininho! Mas você já sabe que você não pode vir! Por isso, viajaremos no tempo até a casa de Tati e Mizifu, para que cuidem de você! Tati? Mizifu? Aaaaaaah! Mas pessoal, o que fazem vestidos assim? Viemos do oceano mágico! Vamos visitar nossas amigas sereias! E você, o que faz aqui? Eu vim porque... Poderiam cuidar da minha pequenininha enquanto eu participo da corrida pré-histórica? Claro que sim mosquito, pode ir tranquilo! Tati, nós cuidaremos dele muito bem! Obrigado pessoal! Bom pequenininho, eu voltarei logo para te buscar! Eu também vou sentir saudades pequenino! Relaxa mosquito, nós vamos mimá-lo muito! E vai ficar bem, não vai? Sim mosquito, ele vai ficar muito bem! Tudo bem, pode ficar com ela para você! Adeus, pequenininho! Olha Mizifu, acho que gosta de você! Ai como ele é bonito! É super fofinho! Tati! Procorro! Aham! Aham! Já está limpinho Mizifu! Muito melhor assim! Hahaha! Eu vou buscar água! Tati! Tati! Aham? 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 Hã? Tati! Toma Mizifu, pode comer da minha comida! Obrigado Tati! Eu que... E agora o que ele tem? Acho que ele sente saudades do mosquito! Hum... Viajemos ao tempo onde vive o mosquito! Mizzifu! Corre! Vai nos devorar! Que bom que nós o perdemos de vista! Mizzifu, a rocha está se movendo, é minha imaginação! Mizzifu! Onde está o passarinho? Estava com você Tati! Oh não! Vamos voltar para pegá-lo! Mizzifu! Obrigado por trazer meu passarinho pessoal! Esses são meus amigos, T-Rex e Spooky! Olá! Quem ganhou a corrida? Eu! Bravo! O safari! Prontos para a aventura? Sim! Onde estão os animais? Calma! Logo os veremos! Quanto falta? Quanto falta? Não! Calma! Logo vamos ver os animais! Oh! Que tédio! Quando veremos os animais? Vocês tem que ter paciência! Eu já disse que logo vamos vê-los! Que tédio! Falta muito! Estou entediado! Quanto, é isso que tédio? Não aguento mais! Onde ele vai? Ele viu algum animal? E...? Pessoal, acho que ele não vai voltar. O que vocês acham de nós mesmos continuarmos o safário? Isso! Eu dirijo. Ok. Vamos! Na sua direita podem ver uma árvore. E aí esquerda, outra árvore. Ah? Ufa! Acelera, Mizifu! Já vou! Oh-oh! O que foi, Mizifu? Estamos atolados no barro. Acho que vocês deveriam descer e empurrar o jipe para poder sairmos daqui. Certo, Mizifu. Vamos, Mizifu. Um pouco mais. Isso não funciona, né? Mirinas, parem. Por que não funciona? Meninas, vocês escutaram isso? O quê? Miauco! Miauco! Aaaaaaah! 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 Miauco! Ufa! Aaaaaaah! Menos mal! Vamos descansar um pouquinho? Hum? Tem algo se mexendo na água? Cocô, cocô, crocodilo! Ajuda! Socorro! Ajuda! Vai mexer com alguém do seu tamanho! Pessoal, parem! Ele já não nos segue! Vamos descansar um pouco nessas pedras! Oh, como é bom ficar aqui! Hã? O que é isso? A pedra se mexeu! Mas... se as pedras não se movem... Deixe-me em paz, pulgas! Pulgas? Pulgas? Pulgas! 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 Porra! Socorro nessa árvore! Pulgas! Pessoal, vocês também foram perseguidos pelos sinocerontes? Sim! E agora, o que vamos fazer? Olhem os elefantes! Como são fofos! Isso é muito bom, Lily! Elefantes, vocês podem nos ajudar? Claro que sim! Subam em cima de nós e nós os levaremos! E agora, o que vamos fazer? Vamos ver! E agora, o que vamos fazer? E agora, o que vamos fazer? Vamos fazer! E agora, eu vou fazer! Júpie! Aqui vou eu! Eu! Eu adorei isso! É muito bom! Oh, não! Ah! 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 Olá, Leão! O que faz por aqui? Menos mal que é você, Guia! Eu pensei que os turistas queriam me comer! Mas que baita susto eu tomei! É sério? Sim! Vocês me assustaram! Mas se você é o rei das selvas... O que está fazendo aqui fora da rota? A gente se perdeu! Pode nos levar no jipe? Claro que sim! Vamos! Não entendo por que tem tanto medo, se ele é tão grande! Eu te ajudo, Lili! Obrigada, Leão! De nada! Adeus, pessoal! Muito bem, pessoal! Subam no jipe! Gostaram do safari? Sim! O Intruso! Três... Três... Trás... Três... Ah! Sou uma minhoquinha! Sou uma minhoquinha! Sou uma minhoquinha! Mizzifu, por favor, não consigo dormir. Mizzifu, apaga essa luz de vez. Que luz, já está apagada. Ela me acordou, agora eu não consigo dormir. Acho que é melhor eu ir tomar um leite quentinho. Hum, delicioso. Oh, Tati, desliga essa música. Assim não tem quem durma. Eu não consigo dormir. Pronto, acordei de novo. Vou contar ovelhas para ver se funciona. Uma ovelha, duas ovelhas, três ovelhas. Pega, Lily. Pega, Mizzifu. Um travesseiro, obrigado. Vamos jogar um, dois, três estátua? Eu adoro esse jogo. Ai, eu estou dentro. Um, dois, três, estátua. Vamos ver essas estátuas. Já sabem, quem se mover começa de novo. Isso não vale, Tati. Você está me fazendo rir. Você se mexeu. Eu tenho que comer as sagas do princípio. Tati, o que está acontecendo hoje com Mizzifu? Acho que essa noite ele não dormiu muito bem. Hã? Oh, que esquisito. Por que está saindo água do seu guijo? Eu não sei, Lily. Que frio. Oi, meninas. Eu sinto muito. E toda essa água de onde vem, Grande Mago? Da minha casinha que se inundou. O problema vem daqui de fora. Mas, pelo que vejo, Mizzifu não está nadando. E dessa forma, isso só pode significar que aqui tem algo escondido com mágica. O que você procura? Isto. Acredito que alguém esteja vivendo na orelha do Mizzifu. Isso explica porque o Mizzifu não está dormindo ultimamente. Hã? Olhem, meninas. Ali está. Hã? 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 Socorro! Hã? 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 Eu sinto muito, Mizzifu. Vou encontrar outro lugar para viver. Eu já me vou. Hã? Hã? Pessoal, o que está acontecendo? Hã? 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 Ele poderia viver com um grande mago dentro do Guizu. É verdade! Hã? 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 Diga um tácайтесь a obrigado. Hã? Eu disse que nem sem frio. Hã? Whã? Hã? 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 Neleajilão? Se quem tem o tom, o tom? Não. E não. Não é assim que se faz. Oi, minha querida neta. Que grande e bonita que você está. Olá, vovozinha. Vovózinha, eu já vou te visitar e levar uma surpresinha. Ah, supimpa. Como eu gosto de surpresinhas. Não demore, minha netinha. Estou te esperando, querida. Hum. Ah, que sejam de morangos, que são os meus favoritos. Que inteligente a vovozinha. Ela sempre adivinha as minhas surpresas. Vamos ver, vamos ver. Ui. Bom, não tem problema. Assim vai ficar mais crocante. Agora a farinha. Oi, oi, oi. Ah, não vai dar certo. Eu não sei cozinhar muito bem. O que você está fazendo, Tati? Eu quero fazer uma torta para minha vovozinha, mas eu não consigo. Ei, Tati. Mas eu sou excelente cozinheiro. Além disso, eu não perco um capítulo do chefe croupier. Se quiser, eu posso te ajudar. Por favor. Te ajudaremos. Obrigada, Mizifu. Seria ótimo. Pessoal, o que vocês estão fazendo? Querem brincar? Sinto muito, pessoal, mas não podemos. Estamos cozinhando uma torta para a vovozinha. Nossa, eu também quero visitar a vovozinha. Então eu vou cozinhar com você a torta. Muito bem, Lili. Ela vai ficar muito feliz. Eu também quero fazer a torta. Jupi. Estamos todos aqui, Mizifu. Tati, você poderia transformar a cozinha na de cozinhando com croupier? Me faria muito feliz. Por favor. Claro, Mizifu. Três, tris, trás. A cozinha do chefe croupier aparecerá. Uau! Croupier, você me ajuda. Muito bem, pessoal. Peguem os ingredientes. Certo, Mizifu. Preciso de alvinhos. Forinha. Rápido, rápido. Tati, o que você fez? Oh, calma, croupier. Eu limpo você. Oi, ovinho. Oh, não. Lili. Cuidado, Mr. Monim. Isso parece engraçado. Não se tratam os alimentos assim. Vocês têm que ter mais cuidado. Hum, sinto muito, Mizifu. Desculpa. Perdão. Hum, 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 hum. Hum, que cara boa que tem os morangos. Vem aqui, mantequinha. Hi, hi, hi. Não vai cair, hein? Hi, hi. Hum, chocolate. Que delícia. Nham, 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 nham. Isso não se faz. Tá tudo pronto, Mizifu. Muito bem. Cozinhar. Hum, ai. Não, não, não. Primeiro vocês têm que lavar as mãos. Não se cozinha com as mãos sujas. Não. Oh, nossa. Uau, como estão sujas. Hi, 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 que fequinha. Não, na cozinha não se brinca. O que aconteceu com o Mizifu? Tá muito rabugento. Parece com o chefe no seu programa favorito. Bom, vamos fazer a torta. Começamos pelos ovos. Que divertido. Tati, isso não se faz. Que divertido. Ui, ops. Tenho olhos de morango. Hi, hi, hi. Como isso é divertido, meninas. Neve, Mizifu. Neve. Não, minha cozinha. Vocês não sabem cozinhar. As coisas não se fazem assim. Se o chefe clube-e estivesse aqui. Mizifu, não se trata os amigos assim. Já não queremos cozinhar mais. Então saiam da minha cozinha. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Eu não gosto do Mizifu Rabugento. Nem eu. Não importa. Quem precisa deles quando eu posso fazer sozinho? Talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Não, Mizifu. O chefe clube-e estaria orgulhoso de você. O chefe clube-e, o chefe clube-e. Eu me comportei muito mal. Ah, também não foi pra tanto. Não é a mesma coisa sem eles. Eu vou lhes pedir perdão. Olha, lá vem o Mizifu croupier. Eu sinto muito. Não me comportei muito bem com vocês. Eu só queria ser como o chefe croupier. E não levei em conta os sentimentos de vocês. Eu sinto muito. Vocês me perdoam. Claro que sim, Mizifu. E vamos cozinhar todos juntos a torta. Hum. Toma, Lily. Oh. Oh. Neve. Oh. Oh. De verdade que vocês me perdoam? Tranquilo, Mizifu. Já está tudo no passado. Vamos colocar a torta no forno. Hum. Aí está. Hum. Que cheiro bom. Olha, pessoal. Está pronta. Hum. Parece estar deliciosa. Vamos levar pra vovozinha. Tati, que tédio. Por que não vamos voar pelas montanhas? Não. Eu prefiro dar uma volta em cima da cidade. Não. Tati, as pessoas não gostam das bruxinhas. Sem problemas, Mizifu. Nós vamos voar por cima. Não vamos descer na cidade. Mizifu, olha. Você lembra da fazenda? Sim, Tati. Foi muito divertido. Olha, Mizifu. Veja. É a cidade. Olha como é bonito. Como coça a minha cabeça. Ui. Coça, 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 coça. Miau. Mizifu. Mizifu. Com licença. Você viu meu gatinho? Ele é da cor preta. Tem um olho da cor azul e o outro verde. Você é uma bruxa? Uma bruxa procurando um gato preto? Sou uma bruxinha boa. Não quero assustá-los. Bom, certeza que é o Mizifu. Olá, Tati. O que aconteceu, gatinhos? Nós nos expulsaram da cidade porque eles dizem que somos gatinhos de bruxa por sermos da cor preta. Por favor, entrem e fiquem na minha casa. Yumi. Yumi. Vocês viram o meu gatinho? Ele tem um olho verde e outro azul. Não. Vocês devem estar com muita fome. Eu tenho muita fome. E eu? E eu? Eu também. Três, Tris, Trás. Os leites em tigelas aparecerão e os gatinhos beberão. Agora sim, certeza que é o Mizifu. Oi, gatinho. Também te expulsaram da cidade? Sim, também me expulsaram da cidade. Pobrezinho. Entra, entra. Você não sabe onde é que está meu gatinho, não sabe? Sim, eu sei. Onde? Onde está? Diz, por favor. O príncipe estava passeando pelo bosque quando encontrou um gatinho com a pata ferida. Pegou no colo e levou para o castelo para curá-lo. Menos mal, Mizifu está bem. Mas como eu vou entrar no castelo? As pessoas não gostam de bruxas. Oi, eu sei, eu sei. Se disfarça de cozinheira. Assim poderá entrar no castelo, porque o rei gosta muito de comer. O rei já tem um bom cozinheiro. Já sei, já sei. Você pode se transformar em batata. E assim você pode entrar no castelo sem que ninguém perceba. De batata? Sim, sim. Uma batata, batata. Se eu me transformo em batata, eles podem me cozinhar. Então você pode se transformar em uma banana. Não vou me transformar em banana, nem em batata, nem em pera, porque senão eles podem me comer. Por que não se disfarça de sapateira? Sapateira? Sim, sim. Sapateira. O rei gosta muito de sapatos. Se você levar umas botas, o rei vai ficar encantado. Três, Tris, Trás. Um lindo par de botas verdes para o rei aparecerá. Bom dia, Vossa Alteza. Venho trazer-lhe umas botas novas de presente. Oh, que bonitas são. Como você é uma boa sapatia. Quantas moedas de ouro você quer por elas? Oh, Vossa Alteza. Eu não quero nenhuma moeda. Como é que é? Vossa Alteza, eu queria recuperar o meu gatinho Mizifu. Eu sei que o príncipe o resgatou no bosque. O príncipe está vindo. Você pode falar com ele. Olá, príncipe. Olá, bruxinha Tati. Sabe quem sou? Sim, Mizifu me contou que você é uma bruxinha boa e adorável. Toma, Tati, Mizifu. Muito obrigada. Tati! Mizifu! Mizifu! Tati, já sei sobre os gatinhos da cidade. Eu gostaria muito que eles viessem viver no meu castelo. É uma grande ideia. Três, Tris, Trás. Os gatinhos felizes no castelo viverão. Obrigado, Tati. Eu sempre quis ter muitos gatinhos. O conto contado está finalizado. Espero que todos tenham gostado. A Poção Lá, 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 Lá. Oh, que estranho você está, Espelhinho. Te vejo muito escuro. Não sei, isso é muito estranho. Já sei, vou te limpar para ver se melhora. Lá, 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 Lá. Olá, professora. Olá, Mizifu. Mizifu, você vai para casa? Sim, por quê? Poderias avisar a Tati que estamos tendo problemas com os espelhos mágicos e que logo, logo checarei o de vocês. Sim, professora. Eu vou dizer para ela. Obrigada, Mizifu. Lá, 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 Lá. Mizifu, Mizifu. Quer ir numa festa de coelhinhos? Claro. Certo, eu vou te transformar em um. Ai. Hum. Acho que eu tinha que avisar a Tati de alguma coisa. Bom, acho que não é tão importante. Que fofo. Ah, que nojo. Lê, lê. Ah. Ai, sol. Ai. Ui, desculpa. Hum. Uau. Que fofo. É sério? Aqui. Eu faço. Muito melhor. Lá, 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 lá. Hum, 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 hum. Oh, que esquisito. Para quem será? Lá, 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 lá. Ah. Está me seguindo? Ah. É pra mim. Quer que eu abra? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Uma poção? Que esquisito. Desdobramento? Tá. Vou deixar aqui pra mais tarde. Que divertido, Lili. Oi, oi, oi. Acabei de lembrar que eu precisava dizer algo sobre o espelho pra Tati. Ah, sim, sim, sim. Eu sei. Estão agindo de forma estranha. De não consertar, podem te transformar numa bruxa. Má. O meu já está consertado. Oh, não. A Tati pode estar em perigo. Ah. Vamos salvar, Lamy-Zivu. Vamos, Lili. Vamos. Oh. Oh, que tortura. Oh, não. Que medo. Nós chegamos, Tati. Mizifu, Lili. Me sinto esquisita. Ah. Que foi isso? Mizifu, a Tati está muito esquisita. Tati. Mizifu, Lili. Por fim, a maldade será livre. E você, gatinho, te transformarei em uma tartaruga para que seja o meu mascote. Tati! Deixa ele pro chamar! Ai! Eu me sinto esquisita! Ai, Lily, você me dá medo! Lily! Tati! Corram! Misefu, vamos pedir ajuda! Tati, você não poderá continuar sendo boa por mais tempo! O que fazemos, professora? Procurem o grande mago! Ele lhes dará a solução! E como nós vamos encontrá-lo se não sabemos onde ele está? Está muito mais perto do que você pensa, Misefu! Onde? Eu não vejo! Olha o seu sino, Misefu! O meu sino? Pessoal, o espelho falha! Olha o sino! Sino! E Lula! O sino! O sino! O sino! O sino! Para de falar o sino! E me ajuda a tirar pra ver se tem algo dentro! Olha Misefu! Tem algo escrito! Quando ajuda você precisar, o sino você deve chamar! Lili! Lili! Misefu! Olá! Tem alguém aí? Ui! Ai! Ui! Ai! Ui! Ai! Ai! Lili! Para! Não agita o sino! Ops! Desculpa! Misefu! Misefu! Te estava esperando! Ai! De verdade! Tati! Muito bem! Ah! Olha quem vem! Morelinhas grandes! Olá Tati! Ah! 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 Tati! O que está acontecendo? Ah! Venha Tati! Faça as orelhas dele crescerem. Oh! olácea! Ada também não é? Nem esta? Oh! Esta também não! Ah! Encontrei! Tama Misefu! Mas você só pode dar a ela se metade de seu corpo ainda não for verde Ok, só se todavia não tiver todo verde Exato E lembre-se, Mizifu, venha ver-me mais vezes Virei Corre, Lily Oh não, não nos resta muito tempo Se ela fizer mais alguma maldade, vai ser muito tarde Aí vou eu Ai, solte-me, solte-me Não tem sonha, eu vou ajudar minha irmãzinha Me solta Não Solta minha amiga Agora você vai ver Não Tati, bebe isso rápido Não, não quero Por favor, irmãzinha, por favor Abre a boca Não Eu me sinto esquisita Tati, não Desapareço Eu sinto muito, pessoal O espelho me deu uma poção e... Já passou, Tati Sinto chegar tarde, pessoal Vamos consertar o espelho Hã? 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 O que que acabou de acontecer? Tati, você está bem? Eu não sei, Mizifu, acho que eu peguei uma gripe Ah, entendo Ah, entendo Ah, 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 Tim Tati Tati, você está flutuando Tati Por favor, para de espelho Por favor, para de espirrar Você está indo mais para cima Eu acho que eu peguei uma gripe mágica E eu vou pegar uma corda O que foi eu, Tati? Ah Ok Quase lá Pronto Mizifu, onde você está me levando? Eu acho que o Mr. Moninho pode ajudar a gente Cuidado Foi mal Ok, vou descer um pouco Mr. Moninho, Mr. Moninho Que foi isso, Tati? Eu não sei, Mizifu Ah Oi, pessoal Ei, Tati, o que aconteceu com seu nariz? Ah 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 Tchim Ah Ah A Tati se transformou em uma bruxa malvada Agora eu vou fazer todo tipo de mágica Ah Esta casa vai começar a correr Minha casa E você, meu poelhinho? Ah Eu vou te transformar em uma leve fofinha E agora, gatinho, é a sua vez Minha vez de correr E agora, o que que eu te transformo? O que que eu vou te transformar? Não, Tati! Onde você vai tão rápido, gatinho? Agora você vai tão lento quanto um caracol Hum Ha ha Venha comigo, fofinho Lá, 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 lá Que lindo dia está hoje Hã? Quem é você? E por que você é verde? Ah lá, eu sou uma bruxa boazinha Ha 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 Você gostaria de bolo? Hum Bolo Seria muito bom Então você vai virar um bolo Não Ha 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 E agora vamos pra casa pra acender o caldeirão Não saiam daqui que eu vou acender o fogo Oh, Miss e Fu O que nós vamos fazer? Eu não quero ser um pedaço de bolo pra sempre Eu tenho uma ideia Vamos chamar a professora pra que ela possa nos ajudar Esta cozinha não parece ser de uma bruxa malvada Eu vou mudá-la inteira Esta mesa está limpa demais Meus ingredientes favoritos E agora que apareçam Não se preocupem Vou ajudar vocês agora mesmo Uma gaiola com corvo Está muito melhor Está muito melhor Que mais? Que mais? Ah, uma aranha gigantesca no canto Oh, uma aranha gigantesca no caldeirão Uma poção apareça Está quase pronto Ah, é hora de trazer os meus novos amigos Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho, caldeirão te espera Professor, eu acho que é hora de usar sua mágica Tris, tris, trás E a gripe mágica desaparecerá Oh, que fofinhos Quem são vocês? Somos nós Você queria nos comer Verdade? O que aconteceu? Você pegou uma gripe mágica e se transformou numa bruxa malvada Ui, desculpa pessoal Tris, tris, trás Lili e Mizipu ao seu estado normal voltarão Muito bem meninos Nos vemos na aula Tati, eu não quero que você fique doente nunca mais Tati, eu não quero que você fique doente nunca mais Não, você já me ame que o conto Agora é minha vez de Leopinóquio Ah, o que dispara? Ui Uii Que tortura Ui, eu não aguento mais Uuu Pois nós temos a solução Quando eles forem abrir o livro para ler Nós contamos até três, saltamos e fugimos Não, não, não. Isso não se deve fazer. Ninguém deve abandonar o livro. Senão, não haverá histórias para contar. O lobo tem razão. Vamos acessar o entediante. Onde está o livro? O livro está comigo. Tati, devolve o livro. Não vou devolver para vocês. Por que não? Porque estão brigando em vez de fazer um acordo. E isso não está bom. É verdade. Sinto muito, Lili. Eu também sinto muito, Missy Fu. Mas como saberemos como acaba a história? Querem que eu leia para vocês, então? Sim! Eu acho que você não sabe mentir fora do seu conto. Eu? Claro que eu sei. Eu não acredito. Sim, eu posso sim. Muito bem. Então mostre. Vocês são três sapos. Ai! E eu não consigo? Uou! Uou! E quanto o seu nariz pode crescer? Eu não sei. Vamos testar para ver até onde ele pode chegar. Está chovendo. Está chovendo. Eu sou feito de argila. Estão preparados para escutar o conto? Sim! Pois que comece a diversão. Mas o que está acontecendo? Agora! Agora! Cuidado! Meu pobre narizinho Eles me enganaram Não se preocupe, Pinóquio Agora mesmo eu vou te ajudar Três, três, três E o nariz do Pinóquio voltará à normalidade Obrigado, muito obrigado Vocês três O que vocês fizeram não foi nada legal Agora mesmo vocês voltarão para o livro De forma nenhuma Você é bom sim Três, três Tati Socorro Eu te pego Relaxa, Tati Eu te pego Obrigada, Pinóquio Tati, você está bem? Tranquilo, pessoal Eu estou bem Mas eu preciso que vocês recuperem a minha varinha Seu Mira A varinha da Tati Como puder Pessoal, precisamos da ajuda de vocês Vamos ajudar os nossos amigos Vamos ajudar os nossos amigos Minha vez agora Três, três, trás Nessa árvore pés vão aparecer Agora é minha vez Três, 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 três Três, três, trás O seu colorido ficará E as casas flutuarão Supera isso, irmãozinho Devolva nossa varinha Você vai ver como eu vou te superar Três, três, trás Esses quatro amigos estátuas terão E a boca deles por um zíper Será fechada Foi superado, irmãozinho Isso não lhes pertence Três, três, trás Três porquinhos Quequinhos ficarão E agora Vamos desfazer tudo o que foi feito E a magia vai voltar para a varinha E com ela tudo voltará ao normal Obrigada a todos E agora vamos devolver os porquinhos De volta ao conto Querem que eu conte uma história para vocês? Sim! Sim! Eu fiz três porquinhos Um dia eles andavam perto Lembrem-se que vocês não devem contar mentiras Ler é divertido Sim, o coelhinho não tinha medo do pequeno dinossauro que iria comê-lo Pelo contrário, ele estava curioso para saber como aquele dinossauro tinha chegado ali Oi dinossauro, eu posso te fazer uma pergunta? Perguntou o coelho e o dinossauro olhou para ele estranhamente enquanto o assentiu com a cabeça Como você chegou aqui? Eu não sei, eu não me lembro Respondeu o dinossauro enquanto pensava Tati, que tal nós irmos para a piscina? Tati! Ah! Missifu, o que foi? Vamos nadar? Não, obrigada Missifu Prefiro continuar lendo esse livro que é super interessante Sobre o que é? É sobre um dinossauro que viaja no tempo e encontra um coelho que quer ajudá-lo Não entendo como você pode gostar tanto de ler Tati Porque é super divertido Missifu Agora estou super intrigada com o que vai acontecer Será que o dinossauro vai para casa? Será que ele vai comer o pobre coelho? Ou eles vão se tornar amigos? Não sei Tati! Não sei! Missifu, você sabe o que é um livro? Claro que eu sei! Um livro é composto de muitas páginas com muitas palavras escritas nele Não Missifu, um livro é um tesouro! Um tesouro? Aham! Sim, sim, meu querido amigo! Um livro pode fazer você rir Fazer você chorar Fazer você se apaixonar Um livro pode fazer você sonhar Faz você viver milhares de aventuras Missifu Uns livros são mágicos! Você deveria ler alguns! E então você entenderia Ah, mas que livro você acha que eu iria gostar? Existem muitos estilos diferentes Mas eu sei! Uau, Tati! Quantos livros! Você já leu todos? Sim! E eu adorei! Olhe para esse, é engraçado! Nele você pode encontrar muitas histórias engraçadas ou piadas Que divertido! Que outros estilos de livros existem? Sobre o amor! Essa não me interessa! Existem livros de mistério? Claro que sim! Aventuras onde você não sabe o que vai acontecer Onde um detetive está cercado por perigos e mistérios Que ele deve resolver Oh! Acho que eu vou gostar desse livro Que isso, Missifu! Você vai gostar! Além disso, eu sou muito bom em resolver mistérios Oh! Que estranho! Para onde foi o sol? Tati, eu estou assustado! E eu também, Missifu! Lili? Existem também livros de terror? É melhor eu não ler esse estilo de livro Porque se eu ler, eu não vou dormir à noite Olá, pessoal! Muito obrigado, Tati! Por deixar o livro do Leonardo da Vinci Eu amei! Davi o quê? É um aventureiro? Leonardo da Vinci Foi um pintor, escultor e inventor italiano Que fez muitas obras importantes Como a Mona Lisa É uma biografia Onde você pode ler sobre a vida de diferentes pessoas Como, por exemplo, Salvador Dalí Um pintor de bigodes grandes Que fez grandes pinturas muito curiosas Que interessante! Não é? Ler é super interessante! Vou começar a ler a partir de hoje Que grande ideia! Até amanhã! Missifu, agora é hora de dormir! Missifu, hora de dormir! Me deixa ler um pouco mais, por favor Davi! Missifu capturado Socorro! Socorro! Me ajuda! Que foi, Tati? Alguém está me chamando Te encontrei! Lili, pode falar mais devagar? Senão não entendemos Missifu, perigo, Tati! Missifu, perigo, Tati! Vou agora mesmo! Missifu, amigo! Eu vou ao seu resgate! Que ruim! Que ruim! Hum? Hum? Hum! Hum! Hehehehe! Hum! Como estão gostosos Esses mirtilus! Hum! Oi, oi, oi! Não tô gostando nada disso! É melhor que eu vá averiguar o que a Pathy está tramando! Missifu e eu estávamos jogando pra ver quem imitava melhor uma lagarta. Quando de repente... Quando apareceu a Pathy, pôs o Missifu num saco e saiu voando na sua vassoura repugnante. E eu... Precisamos resgatar o Missifu. Mas nós não sabemos onde ele está. Se o Missifu você quer resgatar, na cúpula você irá. Mas onde está a cúpula? Hum, isso me parece um pouco suspeito. Está fácil demais. Por isso iremos com muito cuidado. Cuidado! Aham, vamos! O que tem lá dentro? É o Missifu! Ah! 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 Dessa vez você não vai me pegar! Ah! 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 Tati! Tati, me ajuda! Calma, Mizifu! Já vamos tirar você daí! Isso não funciona! Claro, porque isso aqui é uma super cúpula! Tirei-me daqui! Calma, amigo! Vamos encontrar um plano para te tirar daí! E se pedirmos ajuda ao grande mago? Que grande ideia! Mizifu, onde está o seu guiso? Oh, não! Acho que eu perdi! Hum... Esse não é o Mizifu! Relaxa, amigo! Eu vou te resgatar! Hum... Oh, oh! Olha! O que temos aqui? Ha, ha, ha! Para a companhia ao Mizifu! Ha, 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 ha! Hum... Hum... Uhul! Hum... 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 E agora, já que não tem ninguém na casa da Tati, eu irei buscar o livro mágico! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Três, tris, trás Durante três dias sua magia não funcionará E encantos não realizará Vocês estragaram meu plano de novo Obrigado pessoal por nos salvar Ah, acho que eu estou esquecendo alguma coisa Pode! Me tira daqui! Dê um like e se inscreva!